Um incêndio hoje à tarde destruiu uma grande área do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, na Grande Florianópolis. Os bombeiros investigam como o fogo começou. Foram três focos de incêndio que destruíram pontos diferentes da encosta. Seis homens do corpo de bombeiros utilizaram abafadores para impedir que o fogo se alastrasse. A área é de difícil acesso. Ninguém ficou ferido.